Pode explicar a diferença entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito? A lei de ação e reação é uma lei da física. É uma lei que diz respeito a uma lei que é a terceira lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação de igual força e sentido contrário. Então a lei de ação e reação é aquela. Você movimentou dessa forma, então há um movimento contrário para tentar corrigir aquilo que foi feito. E a lei de causa e efeito não necessariamente se restringe à lei de ação e reação. Porque existem muitas coisas que a lei de causa e efeito possui, que é muito mais largo. A gente às vezes usa o sentido de ação e reação por um sentido didático. Mas utilizar o nome lei de causa e efeito é muito mais acertado. Porque a lei de ação e reação fica muito mais apequenada em cima de um movimento em uma determinada direção que teve um movimento contrário na outra. Então a causa e efeito tem muitas coisas. Do amor, da forma como nós vivemos. Então ela contempla o sentido filosófico da chamada lei de ação e reação. Mas essa lei de ação e reação foi criada dentro de um conceito da mecânica clássica de Newton. A sua terceira lei. Então é um conceito expandido da lei de ação e reação para que a gente apresente como lei de causa e efeito. Para fins doutrinários, a lei de usar o termo causa e efeito é mais apropriado, mais rico e mais próximo daquilo que a literatura espírita propõe.